Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje é mais um provador na loja Renner que tá maravilhoso, você não pode perder, mas antes quero te convidar a se inscrever no meu canal e deixar o seu like pois tem vídeo novo aqui toda semana, então chega de falação, vambora pro vídeo porque o vídeo tá babado, vambora que look é esse né, porque eu fiquei apaixonada nessa calça e principalmente nessa blusinha de pó perfeita uma cor que combina com tudo, com esse decote V maravilhoso esse detalhe de babados nos ombros que eu achei muito romântica, uma graça essa blusinha, amei demais a blusinha tá no valor de R$69,90, peguei no tamanho M e ela é da marca Cortelli e eu fiquei apaixonada nessa calça gente, que calça que é essa? ela não tem cosa aí na frente, tem esses passantes, a abertura dela frontal é com zíper atrás ela tem elástico, tem bolsinhos falso, tem essas pregas aí na frente que eu achei muito chique, muito linda tem bolsinhos, vestiu super bem demais, eu fiquei louca pra trazer ela ela tá no valor de R$179,90, é da Cortelli e eu peguei no tamanho M e essa cor, fala sério né, que cor maravilhosa essa cor laranja dá pra combinar com muita coisa agora gente, pensa numa modelagem perfeita dessa calça, parece que foi feita pra mim gente, eu fiquei muito apaixonada, olha o detalhe da blusinha atrás como é ela é linda demais gente, eu fiquei muito louca nesse look, muito louca meu Deus, vontade de trazer pra casa quando eu falo que esse tom de laranja combina com muita coisa, eu não tô brincando olha que linda essa blusa, maravilhosa, e ela está na promoção de R$39,90 eu achei ela muito linda, maravilhosa essa blusa eu peguei no tamanho M, ela é da Marfino e eu fiquei encantada com esse detalhe aí na gola, com essas miçangas ai que linda, muito linda, imitando um colar e atrás também tem um detalhe que eu achei super legal tem uma faixinha que une um ombro ao outro pra não ficar caindo as mangas aí agora eu vou tirar ela pra fora aqui pra você ver o tamanho que ela é ela é um tamanho até legal, dá pra usar por fora também tranquilamente eu achei só um detalhe interessante que ela não tem costura nem na barra da manga e nem na barra aí da blusa, não tem costura nenhuma só foi cortada mesmo, mas mesmo assim eu acho ela maravilhosa, achei ela linda e tá num preço legal mais uma calça maravilhosa nessa cor beige que dá pra combinar com muita coisa, gente eu fiquei encantada nesse look também meu Deus do céu, esse dia tava tudo muito lindo, muito elegante esse suéter com golinha canelada, mais alongada olha que lindo, gente super quentinho, mais ajustado muito lindo, ó, fiquei muito louca nele ele é da marca Marfino, tá no valor de R$159,90 eu peguei no tamanho P e essa cor verde, essa cor creme, marrom combinou demais com essa calça que eu tô pirada nela, né com esses botões forrados tem cols, tem passantes tem essas pregas na frente maravilhosa o tecido é um crepe em 100% viscose gente, tem look mais perfeito que esse? fácil de combinar? pelo amor de Deus, não tem olha que lindo, tem bolsinho fake atrás bem soltinho, é uma calça pantalona perfeita se eu levasse, eu teria que fazer a barra porque eu achei que ela tá bem longa e olha que eu tô de salto, hein mesmo assim tá arrastando no chão mas eu fiquei apaixonada agora, gente, eu vou tirar a blusa pra fora pra você ter uma noção do tamanho que fica o tricô olha que lindo um tamanho legal também dá pra usar por fora tranquilamente atrás ele é mais alongado quase que cobre todo o bumbum lindo demais perfeito confesso que esse modelo de saia não é um dos meus preferidos por conta do quadril ser muito largo mas tem quem goste eu gosto de disfarçar o máximo que eu puder agora essa blusa com essa amarração em poliéster gente, que linda ele é bem transparente, né? jamais teria como usar com um sutiã branco por baixo fica bem estranho mas se eu fosse comprar ela eu levaria pra usar com uma regatinha preta por baixo tranquilamente ou um sutiã preto bem trabalhado também ficaria bem legal ela tem botões nos punhos olha só toda transparente mesmo eu peguei ela no tamanho M ela é da marca Cortelli e tá no valor de R$ 99,90 a saia tem esse detalhe com cinto embutido com essas fivelas que eu achei bem interessante tem o cos fixo ela é mais curta e tem os recortes aí na lateral olha só a composição do tecido das laterais é em 70% viscose 26% poliamida e 4% elastano agora o restante a composição é 90% poliéster e 90% elastano eu peguei ela no tamanho G tá no valor de R$ 139,90 e é da marca Cortelli tem o fechamento em zíper aí na traseira tem do P ao GG se fosse levar ela teria que dar um ajuste aí na cintura porque eu achei que ela ficou meio larga aí olha só ficou bem larguinha a M talvez daria certo mas eu acho que ia ficar bem apertado mesmo é muito apertado ia ficar meio estranho eu adorei este look mas até agora eu não sei que cor que é essa calça gente não sei se é cinza se é um preto desbotado eu não sei que cor é essa me ajudem por favor a descobrir a cor desta calça pois não encontrei ela no site agora essa camisa lindíssima eu lembro que eu provei um vestido nessa mesma estampa floral maravilhosa tem essa golinha de camisa tem esse franzido nos ombros linda demais olha só o detalhe dos botõezinhos metalizados apaixonada nessa camisa gente os punhos são bem ajustáveis olha que linda estou apaixonada ela é da marca Atelier e está no valor de R$219,90 e peguei no tamanho M agora foca só nessa calça gente eu achei a calça maravilhosa vestiu super bem o detalhe do botão é uma pérola tem essas preguinhas na frente tem bolsinho tem bolso atrás olha só que graça que é essa calça olha o detalhe no cos que lindo é uma calça mão maravilhosa super confortável peguei no tamanho R$1,44 está no valor de R$159,90 e é da A Collection ela é uma sarja com composição de 98% algodão e 2% de elastano agora a gente para tudo para esse vestido lindo eu amo um vestido floral com fundinho preto meu Deus como favorece as mangas são mais longas bufantes tem esse detalhe aí nos ombros olha esse decote quadrado todo franzido aí tem um detalhe aí na frente eu achei maravilhoso esse vestido gente vestiu super bem super confortável tem elástico na barrinha das mangas tem um recorte na cintura e ele é naquele modelo mid só que para mim ficou um longo né mas eu amei do mesmo jeito ele está no valor de R$139,90 ele é da Marfino e eu peguei ele no tamanho M e achei que ficou legal eu pensei em pegar o G mas eu acho que o G ia ficar bem larguinho e eu acho que a proposta dele é mais justinho assim sabe e tem um detalhe aí também de babado aí na barra mas é um babado bem sutil tá dando pra ver né direitinho um babado mais largo eu adorei esse vestido gente e tem do PP ao GG e dá pra usar com a sua sandália de preferência e também um tênis branco eu acho que cairia super bem neste look ia ficar maravilhoso e o link de todas as peças que eu achar no site gente eu vou deixar na descrição do vídeo olha dá pra fazer assim também nos ombros dá pra usar de outro jeito que também gostei demais e o precinho dele também tá bem legal adorei e o vídeo de hoje foi esse espero muito que vocês tenham gostado não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal um beijo e até o próximo vídeo com bastante novidades tchau 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 tchau